Secretário Eduardo Pimentel, bom dia, muito prazer em receber aqui na nossa cidade. A gente sabe que a sua secretaria tem como obrigação descentralizar tudo, porque como atender 399 municípios. E hoje você trouxe um pouquinho disso aqui para apresentar desse trabalho. São 100 dias de trabalho nessa gestão como secretário. É um grande desafio, né Eduardo? É um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas é muito gratificante. Porque nós estamos cuidando da Secretaria das Cidades, que é o maior elo entre o Estado e os municípios paranaenses. Muito investimento em recursos em todos os municípios do Paraná, nos 399 municípios. Foi isso que eu expliquei aqui um pouco agora. O grande pacote de 500 milhões de reais que nós lançamos semana passada para os municípios até 7 mil habitantes, para acabar com a rua de terra e poeira desses municípios. A linha de crédito que o BRDE está construindo junto com a Secretaria das Cidades, a pedido do nosso governador, para os médios e grandes municípios, no valor de até 500 milhões de reais também. Portanto, mais de um bilhão de reais que a Secretaria vai poder fornecer durante o ano aos municípios paranaenses em obras de infraestrutura urbana, de obras públicas, maquinários, veículos, caminhões. E aqui a região de Maringá é muito importante pelo seu polo, a melhor qualidade de vida das cidades para se viver no país. Muitas obras, como foi anunciado pelo governador, os dois viadutos para Sarandi, o viaduto do Catuaí, a Delegacia Cidadã, que está autorizada a começar as obras aqui agora, o Conselho Tutelar e a discussão de Maringá como uma região metropolitana consolidada. Os seus municípios conurbados e os também que fazem parte da região metropolitana para o transporte coletivo eficiente, o mercado comum metropolitano que funcione, o turismo regional, as ligações metropolitanas. Muito trabalho, né, secretário? Ontem foi apresentado em Curitiba o Conecta 399, um novo projeto aí para ajudar todos os municípios. Sem dúvida, é um projeto também alinhado com a Secretaria das Cidades, que é a nossa obrigação e missão fortalecer a constituição de bons projetos dos prefeitos do Paraná. Às vezes os prefeitos precisam do nosso apoio técnico para constituir bons projetos de infraestrutura, de construções nos seus municípios. E é o que eu disse aqui, onde tem um bom projeto, tem recurso a ser captado. Tem recurso para bons projetos. Então, se a gente auxiliar todos os municípios, nós vamos conseguir liberar recurso, continuar liberando recurso para os municípios paranenses. Olha, nós temos ótimas notícias ontem. Com o presidente do Tribunal de Justiça, vamos ter a construção do novo fórum, algo na faixa dos 150 milhões de reais lá no novo centro cívico. Temos todas as obras que o governador Ratinho Júlio tem liberado aqui, para a cidade de Maringá, duplicação para Guaraçu, para Cianorte, meaduto Catuaí, 60 milhões de investimentos da Sanepar, e muitas outras obras que estão em andamento. E da nossa Secretaria dos Comércios, nós estamos elaborando um plano e vamos aprová-lo com o governador e anunciar apoio a todos os municípios, com prioridade aos municípios de baixo IDH, que é uma orientação do governador Ratinho Júlio. E muita sinergia também de trabalho com a Secretaria de Cidades, que foi apenas lançada nessa segunda gestão do governo Ratinho. Exato, a Secretaria de Cidades já está executando muitos barracões industriais em todo o Paraná, pavimentação de parques industriais, e nós trabalharemos com a Secretaria das Cidades para o atendimento dos municípios que ainda não foram atendidos. Olha, trouxemos o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, para ele receber aqui em Maringá projetos novos, o eixo monumental e conhecer aquilo que Maringá já tem de projeto, que precisa do apoio do governo do Estado. O secretário assumiu o compromisso com Maringá e vai assumir o compromisso com todos esses projetos, para que nós cada vez mais possamos dotar Maringá da infraestrutura metropolitana, as ligações, os viadutos, as pontes que precisamos. Esse metropolitano é importante, por quê? Para ter cada vez mais mobilidade urbana. Importante ter uma pessoa como você, Ricardo Maia, conhece o território, conhece a região metropolitana, que leva todas as propostas para a Secretaria. Hoje vocês terão um encontro agora à tarde com a MUSEP, que também é muito importante para conhecer as realidades dos municípios menores. Sim, eu fui vereador Maringá duas vezes, fui deputado estadual, então a gente tem uma experiência boa a serviço do povo paranaense. Então a gente está levando lá aquilo que é a verdadeira realidade em cada município do estado do Paraná. Nós temos a determinação do governador Ratinho Júnior, toda quinta e sexta-feira, corrermos o interior do estado do Paraná, trabalhar, ouvir, conversar. Esse é o nosso compromisso com o Maringá e com todo o estado do Paraná. Importante a LEP estar presente num evento como esse para a cidade? Importante, porque é uma secretaria importante do estado, estratégica, uma secretaria dos investimentos nas cidades. Então aqui foram apresentados os principais projetos de Maringá e nada mais relevante do que o secretário conhecer esses projetos, até porque esses investimentos passam pela pasta dele, seja uma operação de crédito, seja um recurso a fundo perdido, a secretaria das cidades vai ter que participar. A gente já viu aqui a questão do eixo monumental e outros investimentos que Maringá tem muita necessidade. Uma batalha muito grande essa de Sarandi, que obteve hoje uma grande vitória, receber essa notícia importante. A gente já tinha notícia disso, mas o secretário vir aqui em primeira mão dizendo que estamos prontos, vamos fazer o que tem que ser feito, tanto na ligação entre Maringá e Sarandi, quanto também nos famosos viadutos. O viadutos foi particularmente uma coordenação minha, os viadutos de ligação dos dois lados de Sarandi, a gente e a bancada de Maringá e região se uniu, mas eu que fiquei coordenando esse projeto, uma obra, são dois viadutos no valor de aproximadamente 36 milhões de reais, que a gente está falando que vai dar mobilidade a Sarandi, vai ligar os dois lados. Sarandi ficou incomunicável, uma cidade de 130 mil habitantes que não se comuniquem, e essa obra vai ser investimento. A outra obra é essa ligação de Maringá com Sarandi, que nós sabemos que a gente melhorar essa ligação, dar mais alternativas às pessoas, vai melhorar aquela dificuldade de mobilidade ali das duas cidades pela Colômbia. Então, assim, temos que ter mais opções para comunicar as cidades conurbadas. Então, a presença do secretário aqui é importante para ele que entenda toda essa complexidade e a demanda da nossa região. Para quem é legislador, a criação dessa secretaria, foi algo relevante? Sim, porque ficou uma secretaria ainda mais, digamos, focada no desenvolvimento das cidades, né? E o nome não é à toa, né? Por acaso, o nome é porque, assim, a gente tem essa pegada de olhar para a cidade como um todo. Não é só o asfalto, é também o pedestre, porque não é só o carro, é o pedestre, é o carrinho de bebê. As pessoas precisam ter facilidade de se mover dentro da cidade, mas de uma cidade para outra, né? Aí entram as ciclovias, todos os modais. Então, é importante ter a presença do secretário aqui hoje, que é agora a secretaria das cidades. E o nosso apoio da Assembleia, com certeza, faz a diferença, porque a Assembleia tem essa capacidade de, como eu agora, relator do orçamento, de colocar o recurso onde mais precisa, junto com os deputados, a gente tentar expressar uma peça que seja a mais factível possível. Mas também a Assembleia devolveu o dinheiro que elas têm de sobra ali e colocar nos grandes projetos por todo o Paraná. Felicidade, né, Garbujo? Finalmente saiu o viaduto de Sarandí. Já se sabia no início da semana, mas hoje o secretário das cidades confirmou essa obra para o município. Sim, já foi licitado, a gente já sabe que está nos procedimentos finais, né? E mais contente hoje o pedido também de mais obras para a cidade de Sarandí. Um olhar diferente do secretário para as cidades que formam a região metropolitana, como até mesmo a continuidade do rebaixamento da linha férrea, que é mais uma ligação entre as cidades. Então, a gente só tem que agradecer o secretário Eduardo Pimentel, a toda a equipe do governador Ratinho Júnior, que vem olhando diferentemente para a nossa cidade de Sarandí. Dois secretários ao mesmo tempo em Maringá mostra a importância que a nossa cidade tem para o governo do estado, né? O Eduardo, assim como eu, também é vice-prefeito de Curitiba, agora secretário também, assim como eu também secretário, né? Olha só as coincidências, né? Mas nós já conversamos bastante sobre a nossa cidade de Maringá, obras estruturantes que nós precisamos, né? A do Trevo do Catuaí, que já está sendo licitada. Uma outra obra muito importante também é um viaduto que vai ser feito ali entre Maringá e Sarandí, desafogando aquele trânsito imenso que está lá, né? Isso, o município vai doar o projeto para o governo e o governo vai licitar a obra. Então, muito em breve, talvez um ano e meio, dois anos, nós já resolvamos aquele problema lá de tráfico, né? Ali de Maringá e Sarandí. E, obviamente, o nosso eixo monumental, que faz parte também de uma obra estruturante para o setor de turismo na cidade. Nós estamos construindo a Maringá turística. Isso, e esse eixo monumental é muito importante. Aí, depois disso, tudo pronto, você imagine esse eixo monumental decorado para o Natal, que é o nosso maior ativo turístico aqui da nossa cidade. Muito trabalho para Maringá ainda, né? Nossa Senhora! Não, acho que o trabalho que a gente está fazendo hoje é um trabalho de longo prazo. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente sinta os frutos desse trabalho aqui de hoje. Tchau!